A Júlia Marcela Soares Rodrigues é tão novinha, tem apenas um ano e quatro meses e mesmo com pouca idade, já tem uma vida complicada. Ela ainda não anda, não fala e consegue fazer apenas alguns movimentos. A mãe dela morreu sete dias depois do parto, por infecção generalizada. Desde então, é a família do pai quem cuida da bebê. A Marta Núbia é tia da Juju e precisou deixar o emprego para cuidar da sobrinha, que se tornou uma filha. Nossa vida mudou, eu trabalhava, todo mundo em casa trabalhava, tinha uma vida normal. Só que eu tive que largar serviço para ajudar meu irmão a cuidar da Júlia. Então a vida da gente é de dificuldade. A Juju foi diagnosticada com AMI, atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença degenerativa. Ou seja, não tem cura, mas tem tratamento. Essa doença acomete o sistema neuromotor, também o sistema digestivo, respiratório e causa a atrofia muscular. Por isso, ela precisa muito da ajuda de todos para conseguir um tratamento adequado. Mas esse tratamento é muito caro, custa em torno de 100 mil reais. A despesa é alta e a família não tem condições de arcar com tudo. Por isso, mantém uma campanha nas redes sociais. A Juju precisa tomar o Zorgensma, uma medicação que custa entre 10 a 12 milhões. E a gente está com um processo na justiça para que a União deposite esse dinheiro. Só que a União só deposita o valor exato. A gente precisa de dinheiro para a hospedagem, para o hospital, gira em torno de 60 a 100 mil reais. Ela recebe tratamento semanal na APAI de Anápolis. Vai uma vez por semana ao CRER em Goiânia. E tem acompanhamento diário de fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Ajuda no desenvolvimento diário, né? E esse desconforto que ela sente é normal, porque a partir do momento que você está trabalhando, você está ou alongando ou trabalhando a musculatura respiratória, tem um certo desconforto, né? E por ela ser criança incomoda ainda mais. Por isso que ela chora, fica enjoadinha. Se não tratada, a AMI pode matar. E agora a corrida é contra o tempo. Os médicos que cuidam da Júlia disseram para a família que ela precisa ter acesso ao Zorgensma. Um remédio importado, no máximo até completar dois aninhos. E a bebê já está com um ano e quatro meses. O meu sonho é que ela tome o remédio, não só ela, como todas as crianças, porque são muitas mães sofrendo. Tem muita gente sofrendo, buscando a mesma coisa que a gente. Eu quero muito que a União deposite esse dinheiro para que a gente compre esse remédio, gente. Se eu tivesse um remédio liberado para as crianças, não precisava a gente passar por isso.